Se você tá achando que as fake news são exclusividade da era da internet, você tá muito enganado. Pra um bom mentiroso, meia palavra basta. E às vezes, esses boatos tomam proporções tão grandes que quase viram verdades. De tanta gente que acredita neles. Bora lembrar de alguns que existiam no século passado? É isso que você vai ver hoje no Nerd Show. Fala meus queridos amigos, como estão vocês? Cês tão bão, né? Hoje eu vou convidar vocês a puxar aquela cadeira de cordinha pra calçada e futricar um pouco, porque nós vamos relembrar de alguns boatos que todo mundo acreditava quando era criança, mas que não passa de boato mesmo. Você vai ver que tem várias coisas que preocupam o ator. Então, vambora! Na virada do milênio, muitas mentiras pipocaram no mundo inteiro, principalmente sobre o fim do mundo. Só que a internet, que ainda tava engatinhando por aqui, já tava bem estruturada em outros países, com histórias bem cabulosas que faziam o fim do mundo nem parecia uma má ideia. Uma dessas histórias que ficou muito famosa foi a dos gatinhos bonsais, que basicamente dizia pro internauta da época que era possível criar gatos usando as mesmas técnicas que se faziam pra criar um bonsai, sabe aquelas árvorezinhas em miniatura assim? O problema é que a técnica em questão, resumindo, se tratava de colocar os gatinhos dentro de um pote de vidro e deixar eles lá dentro pra sempre. Cê lembra disso? O bonsai é uma técnica oriental milenar que transformava árvores comuns em miniaturas através do engarrafamento delas. O corte das raízes e a regagem controlada em poucas quantidades, impedindo que a planta cresça livremente. Como a natureza é bem esperta, ao ser colocada nessa situação pequenininha, ela não deixava de se desenvolver. Mas entende que se ela crescer demais, não vai conseguir ficar em pé por causa das raízes curtas e as condições lá, a falta d'água. Daí ela se adapta e se desenvolve, só que como uma árvore anã. Huuuuhhhhhh. Mas voltando pros gatos, e não falando da Bárbara, que foi desenvolvida como uma menina anã. Um site chamado Bonsai Kitten apareceu na internet com detalhes bem assim, minuciosos, sobre como fazer a mesma coisa que os chineses e japoneses fazem com as árvores, só que com os gatinhos. A página falava sobre alimentação, remédio pra amolecer os ossos e até mesmo sobre como deveria ser feita a limpeza dos potes, porque os gatos iam ficar lá trancados pra sempre. Tinha explicação de potes com formato diferente, dicas de modelação, enfim, tudo de mais absurdo possível com os coitados bichos. Enquanto isso, nos fóruns, muita gente jurava de pé junto que conseguiu fazer e que tinha um gato bonsai dentro de casa, o que contribuiu pro povo acreditar nisso. Só que a maioria das pessoas, obviamente, ficou revoltada com a história, porque onde já se viu trancar um gato num pote de vidro só pra ficar bonitinho, então começaram as correntes e os protestos virtuais contra a página que saiu do ar pouco tempo depois. Mas, acontece que tudo não passou de um grande trote criado por alguns estudantes americanos que decidiram trolar as pessoas. As fotos eram montagens e não tinha uma empresa nem veterinário por trás dela. Como as informações não estavam em vários lugares, mesmo depois de desmascarar o bonsai kitten, muita gente ainda afirmava que tinha conseguido fazer em casa. Só que aí já viraram motivo de zoeira aí, né? E eu tenho certeza que até hoje deve ter gente que pensava que isso aí aconteceu de verdade. Em 1972, o ator Sérgio Cardoso estrelava a novela O Primeiro Amor na Rede Globo de Televisão. Boa noite. Mas ele teve a atuação dele interrompida depois de sofrer um ataque cardíaco que levou à morte dele. Poucas semanas depois do velório público, lotado de fãs e do enterro que aconteceu logo em seguida começaram os boatos de que a família decidiu exumar o corpo dele, que ele sofria de catalepsia. Você sabe o que é isso? Você já deve ter visto em algum filme. É uma doença onde o corpo da pessoa fica rígido, os sinais vitais ficam reduzidos e a respiração fica imperceptível, fazendo com que quem sofre disso fique por horas parecendo um cadáver. Quando a família foi ver o corpo do ator, ele estava de bruços e tinha vários arranhões no rosto e no interior do caixão, dando a entender que ele foi enterrado vivo e acordou já quando estava a sete palmos do chão. Essa história medonha começou a circular em todos os jornais da época, falando que tinha acontecido um erro e que o Sérgio só tinha uma doença rara, mas foi morto por um erro de cálculos. Alguns anos depois, o Fantástico fez uma matéria sobre o caso. A família do Sérgio desmentiu a história, apesar de um amigo confirmar que ele sofria dessa doença. A ex-esposa disse nunca ter visto o homem que apareceu dizendo ser o amigo do Sérgio, e que ele nunca sofreu de catalepsia, colocando um ponto final nessa história. Era mentira. Mentiroso! 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 Caloniador! Um dos maiores clássicos dos anos 80 e 90 que ferrou com a vida de muito vendedor ambulante, foi a de que os baleiros de escola, que geralmente ficavam na porta da hora da saída vendiam drogas. Você lembra de alguma coisa assim? Se o povo estiver considerando açúcar como droga, aí tudo bem, não tem problema. Porque tinha umas coisas que realmente eram viciantes, tinha um big bolão, que era uma bola desse tamanho de chiclete, que era show de bola. Mas droga, droga mesmo, isso aí eu nunca vi não. Pra não falar que a história é 100% falsa, no final dos anos 80, alguns exemplares da bala Van Melle, que é a mesma que fabrica o Mentos, foram encontrados com resquícios de cocaína no recheio. Isso fez com que a produção da bala fosse proibida por 90 dias em São Paulo, até que as investigações concluíssem o que de fato tinha acontecido. Mas isso aí foi o suficiente pra que todo mundo achasse que todo vendedor de bala fosse um traficante disfarçado. Acabou que o caso nunca teve uma solução. A empresa se defendeu dizendo que concorrentes teriam forjado a situação pra prejudicar as vendas. Mas o público, em geral, continuou acreditando que a técnica era feita pra fidelizar as crianças, pra ela ficar assim, nossa, essa bala tá demais, como se fosse preciso fazer alguma coisa pra vencer uma criança em doce. Então, se você não era dessa escola específica em São Paulo, que tinha os resquícios de cocaína, ou o Bose com o Deep Link dele, é provável que você nunca tenha consumido droga quando comprou bala na porta da escola. Tem pozinho aqui Aí depois Tem que botar o pozinho Aproveita e prova que você faz parte da turma do Proherde E deixa o like aí no canal, meu filho Sal no pão de queijo Porque nós estamos precisando muito da sua energia Mande a sua energia pra gente que é o like, tá? Inscreve no canal também que vai ser show de bola Graças ao SBT, todos os brasileiros tiveram acesso à cultura das novelas americanas Oh, meu Deus, Carlos Daniel, como assim? Que sempre tem uma cena super dramática E uns personagens com nome composto Apesar de eu não poder falar nada chamando o Renato Bander Três das principais novelas mexicanas que passavam no SBT Foram Rosalinda, de 1999 Maria do Bairro, de 1995 E Marimar, de 1994 Também a Maria Mercedes, de 1992 Parece que é tudo a mesma novela, né? Mas enfim Todas elas estreladas pela atriz Thalia Você pode observar que elas não têm muita criatividade Nem pro nome da novela e nem pra escolha de elenco Porque é tudo Maria e quem faz é a Thalia Maria Thalia, próxima novela Em 2021, elas retornam Quando ela estava bombando no México Por aqui, em vários outros países Surgiu a história de que a cinturinha da atriz Era resultado de uma cirurgia de retirada de costela Todo mundo tirou costela nos anos 90 É impressionante Eu também tirei, você sabia? Só que ela voltou e cresceu Tá um tanto agora Na época, ela chegou a comentar sobre o assunto algumas vezes Inclusive com a Ana Maria Braga Quando ela ainda trabalhava na Record, lá em 97 Falando que nunca tirou costela nada E que ela nasceu com três costelas pequenas E por isso que a cintura dela era fininha Mesmo assim, a história continuou perseguindo A coitada da menina, né? Uma das novelas que ela participou Começou a passar nas Filipinas E o assunto voltou à tona Mas hoje, com seus quase 50 anos Ela deve estar de saco cheio E deu uma zoada no Instagram Postando uma foto do lado de um pote cheio de osso Dizendo que era as costelas dela Em algumas franquias do McDonald's Tinham uns pequenos parquinhos, né? Às vezes eram só alguns escorregadores Uma piscina de bolinha Que já era motivo suficiente pra uma criança querer comer lá Além do hambúrguer do McLunch Felícia Na verdade, eram muitos motivos Mas no começo dos anos 2000 Estourou uma lenda pelo país inteiro Uma lenda muito especial Uma criança tinha entrado em uma dessas piscinas de bolinha E teria sido picada por uma cobra Ih, meu filho, você já viu, né? Todas as avós do país se uniram com as mães Fizeram a convenção E determinaram que estava proibida A entrada dos seus netos e filhos Em qualquer piscina de bolinhas do universo Aqui em Belo Horizonte A polícia até chegou a investigar Um dos brinquedos de um shopping Mas negou que houvesse qualquer animal Personheto lá Mas isso não foi suficiente Pros pais voltarem a confiar nas piscinas de bolinha Estragando a diversão de muitas crianças por aí Vamos fazer um documentário sobre isso Piscina de bolinha, acessão e queda No final das contas Nunca foi encontrada nenhuma cobrinha sequer Em nenhum brinquedo do McDonald's Em 1993 O Brandon Lee Tava gravando umas cenas pro filme O Corvo Em uma dessas cenas O vilão ia disparar contra o Brandon Que carregava uma bolsa falsa de sangue no peito Só que em outra cena Pra deixar tudo mais real A produção usou munição de verdade Pra dar os tiros Que não estariam sendo mirados em ninguém Acontece que um desses projéteis Acabou ficando preso no cano da arma Sem que ninguém percebesse Quando a cena do tiro no Brandon foi acontecer A bala de festim acabou empurrando a bala de verdade E o Brandon morreu ali no set de filmagem Pro espanto de todos os envolvidos Principalmente pro colega que disparou a arma O Michael Massey Depois dessa tragédia O que não faltou foram um boato Sobre o que tinha acontecido Pra quem não sabe O Brandon é filho de outro ator icônico das artes marciais O Bruce Lee Que morreu repentinamente exatamente 20 anos antes Em 1973 Nos Estados Unidos Que é o antro das teorias da conspiração Começaram a dizer Que o tiro foi uma sabotagem Feita pela máfia chinesa Que também teria matado o pai Outro boato foi um pouquinho mais sobrenatural Tanto o pai quanto o filho Teriam sido amaldiçoados Por usar as técnicas milenares do Kung Fu Pra entretenimento E ganhar dinheiro E não como uma filosofia de vida Por isso que ambos morreram jovens O Bruce Lee com 32 E o Brandon com 28 Como as duas mortes são bem fora do comum É normal que o povo crie essas histórias absurdas em cima disso E um boato que dura até hoje São as cenas que o Brandon aparece sendo baleado A direção do filme diz que o material foi todo destruído Mas existe uma lenda que diz que os negativos ainda estão por aí Será que eles usaram essa cena? Aí fica a critério de vocês acreditar ou não No Globo Repórter Você lembra da Gangue do Palhaço? Pois é Essa história surgiu em São Paulo Na cidade de Osasco Essa lenda dizia que existia uma gangue Formada por um palhaço e dois assistentes Uma bailarina e um anão Uma coisa assim É uma história maluca desde o início Que estavam botando o terror Sequestrando crianças Pra vender os órgãos do mercado ilegal O alvo eram geralmente crianças da escola pública Onde eles paravam com uma van branca Aí eles estavam oferecendo doce Ou algum motivo pra sequestrar essas vítimas E isso, lógico, deixou os pais e as mães de cabelo em pé Que clamavam pra gente nunca aceitar doce Nem conversar com os estranhos Porque eles ficavam muito preocupados Tinha gente que dizia que saiu uma reportagem no SBT sobre esse assunto Mas tudo não passava de uma mentira bem contada Inspirada em uma história publicada no jornal Notícias Populares Que contava a história de um palhaço assassino da década de 60 Lá nos Estados Unidos Ou seja, o It versão Osasco nunca existiu de verdade Mas deve ter atrapalhado muito animador de festa infantil no país inteiro Bom, meus amigos, é isso Espero que vocês tenham gostado muito desse vídeo Se você gostou, gente, olha só Eu preciso da sua ajuda Preciso chegar a 2 milhões de inscritos Dá o like Vê mais vídeo Compartilha no grupo da WhatsApp Tá parado Só tem aquelas mensagens de bom dia Combinado? Bom, eu vou ficando por aqui Mas toda semana eu volto com mais um vídeo Quentinho Fresquinho Crocante Pra vocês Então, adeus Tchau 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 Tchau